Mais de 3 milhões de passageiros utilizam o transporte coletivo mensalmente em Rio Branco. As queixas dos usuários ao serviço são sempre as mesmas. Veículos danificados, tarifas caras, atrasos e superlotação. A gente espera mais de uma hora porque quando o ônibus passa a primeira vez, demora bastante para a gente pegar ele outra vez. Acho que deveria melhorar a questão da fila de ônibus, da demora. Principalmente quando a gente vai voltando para o trabalho, que a gente faz o dia trabalhando e cansado. E você chega em uma paradinha e pega um ônibus e é uma fila enorme. Para discutir assuntos relacionados a melhorias no transporte coletivo urbano, uma sessão especial foi realizada na Câmara Municipal de Rio Branco. A RB Trans, empresa de transporte coletivo da capital, apresentou durante a sessão um relatório contendo as melhorias realizadas nos últimos dois anos. O objetivo é garantir a permanência da insensão do Imposto de Serviços Sobre Qualquer Natureza, o ISS. Nós precisamos saber o que a população quer saber. É sobre por que essa tarifa ficou tão cara, com serviço tão ruim. Então precisamos debater mobilidade urbana, acessibilidade, as condições humanizadas. O líder do prefeito na Câmara, Gabriel Forneck, explica que a redução do ISS trará benefícios à população, mantendo o preço da passagem a R$ 2,90, além de garantir mais 30 novos ônibus para os próximos dois anos. A redução do ISS e da Autoga, para os próximos dois anos, garante primeiro a tarifa em R$ 2,90, que é a única ferramenta que a prefeitura tem para poder manter essa tarifa em R$ 2,90. Nós estamos avaliando essa situação e esperamos que possa ser aprovada. As melhorias vão ser que vão vir mais de 30 ônibus nos próximos dois anos, aumentando ainda mais a frota. E aí, quem sabe, a gente chegue no número ideal, que seja de 210 ônibus para atender toda a cidade de Rio Grande do Sul.